Olá pessoal, vamos hoje para o nosso podcast do Você Sabia, hoje nós vamos estar falando sobre a temática das práticas inclusivas. Para começar, estamos logo aqui ensinando sobre algo que já muito a gente precisa ter, que trabalha na nossa cabeça, que é a criatividade. Para que a gente trabalhe a criatividade, as práticas inclusivas e saem de estratégia em modificar o layout para a delícia pública, para que a gente possa desenvolver melhor nas nossas aulas, para que a gente possa desenvolver todo o conceito que a gente vai fazer para a gente estar conseguindo, pensando na forma de passar o curso, pensando na forma de recuperar esse aprendizado para os diversos alunos e sabendo que a criatividade inclusiva não somente para aqueles que possuem algum tipo de necessidade especial ou um tipo de sinal, mas sim para todos aqueles que estão envolvidos nesse processo. Vamos lá? Você sabia disso?